Olá, meus amigos, que alegria estarmos juntos aqui. Eu queria começar agradecendo muito pelo convite para estarmos hoje aqui debatendo a nova execução de alimentos. CPC de 2015, pois é, as novas regras sobre a execução de alimentos, o que mudou e de maneira nós tratamos a matéria agora. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite ao Tribunal do Rio Grande do Sul, ao Centro de Estudos do Tribunal, por esse evento online, por esse evento remoto, e agradecer particularmente ao desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, com quem mantive o contato e de quem tive a alegria e a honra de receber o convite também. A desembargadora Maria Berenice Dias, a quem rendo todas as homenagens aqui, sempre pelo carinho e pela indicação também. Então, por tudo isso, muitíssimo obrigado por estarmos juntos aqui hoje, debatendo, aproveitando um tema tão interessante quanto é a nova execução de alimentos. Eu trago aqui questões que me parecem extremamente atuais, contemporâneas, questões que estão na agenda do jurista e que certamente serão de grande utilidade no dia a dia prático. Eu acentuo também, que me parece extremamente importante, chamar a atenção para as novas regras sobre a execução de alimentos, porque nós estamos sob a égide de um novo CPC, sob a égide de um novo código de processo, mas, de um modo ou de outro, parece que a execução de alimentos continua funcionando pela lógica binária, dualista, do CPC de 73. Um dos grandes, um dos mais importantes reclamos da comunidade jurídica era da dificuldade que se tinha de promover a execução de alimentos sob a égide do código anterior. Agora, nós temos um CPC novo, com regras novas, que eu acho que nós lhe aproveitarmos, né? Então, vamos tentar aqui estabelecer as novas regras de execução de alimentos no CPC de 73. Então, a nova execução de alimentos no CPC de 73, toda essa matéria de hoje nós já tratamos anteriormente aqui no volume 6 do nosso curso de Direito Civil, de toda a Just Podium, esse volume 6 totalmente dedicado ao estudo do direito das famílias, e um capítulo específico sobre a execução de alimentos, inclusive um diálogo fecundo e um diálogo verticalizado sobre a execução de alimentos no CPC, então, um diálogo aí com a legislação processual. Eu queria iniciar, então, lembrando que aquela duplicidade de procedimentos que existia no CPC de 73 não existe mais para execução de alimentos. Lá no CPC de 73, estávamos, de certo modo, muito acostumados a dizer olha, a execução vem pelo 732, que era a penhora, ou pelo 733, que era a prisão. Então, de certo modo, nós nos acostumamos a falar em execução de alimentos a partir de uma ótica binária, dualista, e passamos a dizer expressamente que a execução de alimentos seria senhora, 732, prisão, 733, dois procedimentos diferentes destinados a finalidades distintas. Por óbvio que aquele procedimento binário, dualista, por óbvio que toda aquela ideia terminou trazendo uma conclusão, é de que as atividades executivas, elas eram impermeáveis, onde se tinha prisão, não se tinha penhora, e vice-versa, sob pena de vizimida. O CPC de 2015 afasta toda essa ideia de um procedimento binário, dualista, de regras impermeáveis. O que se tem agora é uma nova perspectiva de procedimento executivo. O que se quis com o CPC de 73 foi conferir maior celeridade e efetividade. Uma maior celeridade, uma maior efetividade para que a execução de alimentos consiga alcançar o seu resultado. E aqui eu lembro de uma premissa interessante. A maior prova de que a execução de alimentos escapa à regra geral de que ela tem particularidades, peculiaridades que são muito importantes por conta da natureza dos alimentos, é que aquela regra que se aplica a toda e qualquer execução civil, de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, esta regra não se aplica na execução de alimentos. Aquela regra da execução pelo meio menos gravoso, menos danoso ao executado ao devedor, não se aplica nos alimentos porque os alimentos, diferentemente, eles devem seguir o meio mais efetivo para o credor. E é exatamente respirando esses ares, é exatamente com essa ideia que o CPC de 2015 estabelece que nós não teremos mais uma dualidade de procedimentos. Não mais. Não mais existe aquela regra do CPC de 73, 73, 732, 733, penhora ou prisão. Nesse sentido, muito bem esclarece a matéria o desembargador do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, na sua obra sobre o novo processo civil brasileiro. E nesse livro, o Freitas Câmara faz uma exposição muito interessante dizendo que, em verdade, o procedimento executivo é único, com uma especificidade para a execução de alimentos. considerando que a execução de alimentos é diferenciada, tem uma peculiaridade, tanto que o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, prevê a possibilidade única do sistema jurídico brasileiro de prisão civil do devedor. Na execução de alimentos, em caráter excepcional, tem-se a possibilidade de prisão civil do devedor, o que não se tem em nenhum outro procedimento executivo. Por isso que o Código de Processo disponibiliza um procedimento para execução de alimentos em separado do procedimento comum executivo. Ou seja, o que se quer dizer as execuções em comum possuem um procedimento, a execução de alimentos possui um outro. Significa, então, que o credor de alimentos pode escolher entre eles. O que se tem efetivamente é que o credor de alimentos vai escolher entre o procedimento especial, este procedimento especial está nos artigos 528 a 533, e este procedimento especial é exclusivamente para o credor de alimentos. Para a efetividade para a efetividade dos alimentos. dos alimentos. É muito importante chamar a atenção para um detalhe, muito importante. É que, nesse caso, nessa hipótese específica dos alimentos, a peculiaridade é a subsistência do credor. Por isso que o Código de Processo destinou um procedimento especial, exatamente viabilizando a prisão civil. Então, neste procedimento especial para execução de crédito alimentício, judicial ou extrajudicial, o credor de alimentos pode buscar a efetividade do seu crédito. Pode buscar salvaguardar, efetivar o seu crédito. Seja por título judicial, seja por título extrajudicial. Porque, se for, se tratar de um título extrajudicial, como, por exemplo, os acordos de alimentos referendados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos advogados das partes, aí o procedimento continua sendo o mesmo. Só que aí ele está previsto no 911 a 913 do CPC. Então, trata-se de um procedimento idêntico, as regras procedimentais serão as mesmas, mas aí, para título judicial, tecnicamente não seria nem execução, para título judicial é cumprimento de sentença. 528 a 533 para os títulos extrajudiciais, acordos de alimentos referendados pelo MP ou pela Defensoria ou pelos advogados, as escrituras públicas de divórcio ou de dissolução de união estável que contém alimentos, nesses casos aí, 911 a 913, mas eu volto a dizer, o procedimento executivo é o mesmo. As medidas executivas serão as mesmas. Pois é, mas então, o credor de alimentos pode se valer de um procedimento diferenciado, diferencial. Pode, pode sim. Mas, por outro lado, pode ser que o advogado do credor opte, prefira, o procedimento comum da execução de qualquer outro título de crédito. Qualquer outro título judicial, extrajudicial, pode ser já uma execução, uma execução comum, que não tem a possibilidade de prisão. E pode ser que o credor de alimentos opte no procedimento comum. Sim, perfeitamente possível. O credor de alimentos, ele pode simplesmente dizer o seguinte, eu não quero o procedimento especial, eu não vou me valer da prisão civil, não quero. Eu quero me valer no procedimento executivo comum de qualquer outro credor. eu quero fazer valer o meu crédito como qualquer outro credor faz. Nesse caso, Cristiano, ele vai para as regras comuns, exatamente. E como ele vai para as regras comuns do CPC, não lhe é possível requerer a prisão civil. Por quê? Para a execução comum, não cabe a prisão civil. A prisão civil só é cabível para o devedor de alimentos. Aliás, só para lembrar que não cabe a prisão civil sequer mais do infiel depositário. Súmula vinculante 25 do Supremo. Nos termos da súmula vinculante 25 do Supremo, sequer o infiel depositário pode ser preso. Só quem pode ser preso é o devedor de alimentos. Por isso que ele tem uma execução só para ele. 5, 2, 8, 5, 3, 3 para os títulos judiciais, 911, 913 para os títulos extrajudiciais. Mas como se trata de uma faculdade a seu favor, e aí eu lembro, efetividade dos alimentos, quem escolhe o procedimento é o credor. Aqui, aqui, vale a regra da efetividade do crédito alimentício e não do meio menos gravoso ao devedor. Então ele pode escolher ir para o procedimento comum. Se ele for para o procedimento comum, não é possível o uso da prisão civil. Descabe a prisão civil. Cristiano, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? se ele escolheu com ou sem prisão civil, qual for o procedimento que ele escolheu. Ele vai dizer na inicial. Ele vai dizer qual é o procedimento que ele quer. Se é o procedimento comum de qualquer outra execução, ou se é o procedimento especial da execução de alimentos com a possibilidade de prisão. Seja para título judicial, 5, 2, 8, 5, 3, 3, seja para título extrajudicial, 911 11 a 913. Nessa linha de compreensão, então, nós vamos ter que, se, por acaso, o credor escolher o procedimento especial, procedimento especial de execução para os títulos extrajudiciais, cumprimento de decisão para os títulos judiciais, e aí vale, vale, sim, a ressalva de que, em se tratando de cumprimento de decisão judicial que fixa alimentos pode ser decisão provisória ou definitiva. Pois é, não se exige sequer que essa decisão seja definitiva. Repensa, acorda, não. Pode ser um aliminar que fixou alimentos provisórios numa ação de alimentos ou numa ação de divórcio, de dissolução de união estável. Pode ser, sim, uma sentença numa investigação de paternidade que enfrente recurso de apelação, seja decisão definitiva ou provisória, seja, seja, título judicial ou extrajudicial, o procedimento especial, ele vem contemplado de diferentes técnicas executivas. O que faz dele um procedimento especial é que o credor pode escolher, eleger diferentes técnicas executivas. Estas técnicas executivas estão organizadas nos três primeiros artigos do CPC sobre a matéria 528, 529 e 530. 528, 529 e 530. Poderá o credor, o exequente, escolher qual a técnica de que pretende se valer. E então na petição inicial ele pode dizer juiz, eu quero sim executar o meu crédito e eu quero executar o meu crédito por meio da seguinte técnica. E então ele vai escolher, ele vai escolher uma dentre três técnicas. Prisão, prisão é o 528, desconto em folha, desconto em folha ou em rendimentos e aí a gente desconto, eu vou colocar no plural porque ele pode ser em folha ou em outros rendimentos a pessoa às vezes não tem um emprego, não é servidora pública nem é empregada privada, mas a pessoa pode ter aluguéis, a pessoa pode ter outros tipos de rendimentos e o desconto pode incidir em outros tipos de rendimentos, não só em salário e remuneração e finalmente penhora. Então, caberá ao credor na inicial, escolher qual é a técnica que pretende utilizar. Se ele quer a prisão, essa prisão é pelo prazo de um a três meses. Prisão civil, pelo prazo de um a três meses em regime fechado separado dos presos comuns. Então, prisão civil pelo prazo de um a três meses em regime fechado separado dos presos comuns é a primeira opção. Lembrando que ele só pode prender uma vez por cada período de dívida e que essa prisão é somente pelas dívidas vencidas nos três meses antecedentes e as que se vencerem dentro do processo. Então, é a chamada dívida atual a que se venceu nos três meses anteriores e as que irão vencer dentro do procedimento. Essa é a prisão civil do devedor de alimentos um a três meses em regime fechado separado dos presos comuns com a prisão de natureza coercitiva. Já os descontos já os descontos eles irão ser realizados de outra maneira. Atenção! Em relação aos descontos atenção agora o código de processo limitará em 50% dos ganhos 50% dos ganhos e eu quero lhe chamar atenção 50% dos ganhos para a dívida vencida e vincenda juntas juntas exatamente para que não se periclite a integridade do devedor então o credor pode escolher olha eu não quero prender não eu quero descontar em folha de pagamento e esse desconto em folha de pagamento serve para a dívida vencida e vincenda no CPC anterior era só para a dívida vincenda era só que o próprio STJ já vinha permitindo o desconto da dívida vencida também este é o precedente aqui está o leading case essa expressão é interessante leading case caso líder caso paradigmático é o caso paradigmático líder que abre uma orientação este é o leading case e está aqui é o Resp9975 15 no Rio de Janeiro relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão e mesmo antes do CPC já se permitia o desconto em folha para a dívida vencida e vincenda e o CPC de 2015 acolhe o entendimento dizendo para a dívida vencida quanto a vincenda podem ser descontadas mas no limite de 50% dos ganhos eu preciso aqui fazer uma rápida parada um rápido break para chamar a atenção para um detalhe quando o CPC estabelece esse limite esse patamar de 50% claro ele quer resguardar a subsistência do devedor às vezes o devedor já tem outra família etc então o que significa cuidar do crédito sem sacrificar sua dignidade porém é preciso chamar a atenção para um detalhe o juiz precisa analisar casuisticamente porque o código não fala que o desconto será de 50% o que o código diz é que o desconto será até 50% então evidentemente evidentemente é toda evidência toda lógica o juiz calculará um valor que se mostre adequado e proporcional no caso concreto então o juiz pode entender que 30% 35% somando a dívida vencida e vincenda então a dívida vincenda vai sendo quitada e a dívida vencida vai sendo amortizada a cada mês quita-se a dívida do mês a vincenda e amortiza-se a vencida até chegar no determinado momento em que a dívida vencida será totalmente quitada o credor pode escolher desconto em folha desconto em folha e a terceira técnica executiva é a penhora e o credor ou o exequente pode dizer assim não juiz eu não quero nem prisão nem desconto não quero a prisão não meio coercitivo não quero desconto porque ele não tem de onde descontar ele não tem rendimentos eu quero é a penhora porque ele tem bens sobre a penhora nós não podemos esquecer que o artigo 3º inciso 3 da lei 8.009 de 90 permite inclusive a penhora do bem de família o próprio bem de família pode ser penhorado para pagamento de dívida de alimentos aliás permite dizer um dispositivo meio disparatado eu sempre tenho muita dificuldade de enxergar esse dispositivo na prática eu levo muito a sério uma advertência do grande Ieri Rudolf von Ieri Ieri tinha uma advertência ele dizia que toda vez que a gente pensa e reflete sobre uma situação jurídica nós devemos ter um olhar na prática Ieri ele dizia não basta o direito ter abstração cogitação é preciso ter efetividade na sociedade não basta ter uma pretensão uma cogitação não basta ser abstrato uma pretensão abstrata é preciso ter efetividade social Ieri eu vivo então me preocupando com esse artigo terceiro inciso 3 da lei do bem de família na prática porque ele diz o seguinte é possível penhorar o bem de família para pagamento de alimentos dívida alimentícia permite a prisão e permite a penhora do bem de família pode o mais que aprender piorar o bem de família está saindo barato pois bem nesse caso entretanto o próprio inciso 3 diz assim no limite da meação do devedor preservada a meação do seu cônjuge ou companheiro claro na hipótese do cônjuge ou companheiro ter meação daquele bem o problema é só um só um é que bem de família é o imóvel que serve de lar de moradia de residência é um bem indivisível é indivisível o que eu fico a pensar é como é que o poder judiciário autorizará a penhora do bem de família no limite da meação se o bem é indivisível vai ser o que? vende e aí entrega um quarto e uma sala para uma cozinha e a varanda para o outro não tem como por se tratar de um bem indivisível a não ser que nós venhamos a partir do entendimento de que nós vamos simplesmente penhorar e pegaram o valor apurado e devolveram ao cônjuge ou companheiro ou meeiro se aí for mas não é o que a lei diz a lei diz é preservada a meação sobre o imóvel meação sobre o imóvel é pro bem indivisível só que esse bem é indivisível esse é o grande problema de aplicar concretamente o único precedente que o STJ tem sobre a matéria só tem esse precedente essa decisão não temos ainda outros no único precedente sobre o tema o STJ afirma que a indivisibilidade impede a alienação impede que seja levado à venda porque se trata de um bem indivisível que é o bem de moradia é o bem de residência daquele núcleo familiar portanto sob o ponto de vista do menor ele pode optar se ele escolher o procedimento especial e a grande maioria escolhe né a grande maioria sim porque se escolher o procedimento comum executivo não tem prisão então ele vai para o procedimento especial que tem técnicas diferenciadas e as diferentes técnicas permitem que ele escolha prisão civil penhora desconto pois bem e falando da prisão civil aqui inclusive eu relembro isso vale para os títulos extrajudiciais portanto aqueles acordos de alimentos aqueles acordos de alimentos que foram referendados pelo ministério público pela defensoria pública pelos advogados dos transatores permitem o uso da prisão civil agora hein isso incorporando mais um entendimento do STJ não precisa de homologação judicial para aqueles acordos mesmo que aqueles acordos não tenham sido homologados pelo juiz o MP referendou a defensoria referendou os advogados das partes houve um referendo a um acordo referendado referendado arquivou-se administrativamente no MP na defensoria no escritório de advogacia não teve homologação judicial pode prender pode 911 a 913 porque as técnicas processuais executivas são as mesmas para título judicial e extrajudicial então o STJ vai entendendo que mesmo que se trate de acordo extrajudicial não homologado judicialmente é possível requerer a prisão civil e é possível também para títulos judiciais que não são da vara de família como por exemplo a fixação de alimentos provisórios pelo juízo da violência doméstica o juízo especializado da violência doméstica pode sim fixar alimentos aquela decisão que fixou alimentos no juízo da violência doméstica também permite a execução sob pena de prisão então a prisão pode ser por medidas por título extrajudicial e por medidas judiciais decorrentes de outras varas não necessariamente da vara de família nessa perspectiva do CPC de que o que interessa são as técnicas processuais executivas só que a melhor parte vem agora olha só o credor de alimentos pode se valer de diferentes técnicas prisão desconto penhora ele escolhe na inicial pois bem ele escolhe sim entre a prisão o desconto e a penhora ele vai dizer qual é a técnica que ele entende mais adequada para si ninguém ninguém vai saber qual é a técnica mais adequada do que ele mesmo quem melhor vai saber a sua necessidade é ele então cabe ao credor a escolha da técnica executiva correspondente não poderia ser o ministério público poder judiciário porque iria se miscuir no interesse visivelmente creditício só que a melhor parte vem agora meus amigos olha que alegria falar desse tema e discutir com juristas tão elevados o que o CPC nos dá de melhor é que diferente do CPC de 73 que eu volto a dizer eram procedimentos dualistas binários impermeáveis essas três técnicas estão no mesmo procedimento mas não estão sóis existem outras possibilidades outras técnicas que eu vou chamar aqui de opções procedimentais mas existem outras técnicas executivas para os alimentos ou seja além de prover o credor com a escolha de uma destas técnicas o CPC diz que ele pode se valer de outras de outras sim por exemplo por exemplo ele pode se valer de tutela penal já que o CPC expressamente prevê caracterização do crime de abandono material mas além do crime de abandono material eu já li um outro crime previsto no artigo 22 da lei de alimentos que é a lei 5478 de 68 uma lei antiga ali tem um crime não descontar ou descontar a menor a ordem judicial de alimentos quando o o empregador o tomador do serviço deixa de descontar integralmente ou parcialmente nós temos ali a possibilidade de um crime também temos a possibilidade de um crime por abandono material sempre encaminhando ao ministério público ao titular da ação penal então o juiz pode de ofício ou a requerimento de ofício ou a requerimento o juiz ou o tribunal pode mandar extrair cópia e encaminhar para o ministério público apurar a ocorrência criminal claro é uma outra técnica é uma técnica que para exortar o devedor ao cumprimento sob uma perspectiva também do direito penal não é só além da possibilidade de caracterização delitiva nós temos também a possibilidade de protesto em cartório e inscrição do devedor nos cadastros de proteção de crédito protesto em cartório e inscrição do devedor nos cadastros de proteção veja que a própria jurisprudência já entendia assim anteriormente o CPC apenas consolida o entendimento que a jurisprudência já patrocinava portanto acolhendo o entendimento dos nossos tribunais o CPC diz olha além daquelas três técnicas credor você pode requerer as técnicas de apoio as chamadas medidas de apoio tutela penal inscrição do nome do CPF do devedor no SPC e Serasa protesto pode ser que essas técnicas surtam efeitos pode, pode, pode a depender do caso então por exemplo se o devedor é um bancário se o devedor precisa de crédito fará diferença mas se o devedor não tem patrimônio não adianta protestar se o nome dele já está no SPC e Serasa não vai adiantar muito então a depender do caso talvez essas medidas de apoio essas técnicas de apoio não consigam surtir efeitos é por isso que o próprio código de processo civil no inciso 4 do 139 prevê que essas medidas de apoio que essas técnicas executivas atenção são atípicas é a atipicidade dessas técnicas ao dizer que essas técnicas são atípicas ao prever a atipicidade das técnicas o 139 inciso 4 está exortando a nossa criatividade dos juristas claro dos advogados que são os interessados diretos ali na patrocínio da causa do cliente dos membros do Ministério Público quando envolver interesses de incapaz para a efetivação do crédito do juiz que tem todo interesse em que a sua decisão seja efetivada então seja quem for o ator todos estarão ali juntos entrelaçados na possibilidade de utilização de técnicas não taxativamente previstas você pode chamar de medidas atípicas o Alexandre Câmara gosta de chamar assim medidas atípicas executivas técnicas processuais atípicas eu sei que nós já temos alguns exemplos é a suspensão de passaporte a suspensão da carteira de motorista da CNH bloqueio do uso de cartão de crédito junto ao Banco Central peraí Cristiano mas eu tenho conhecimento de uma decisão do STJ mas não foi execução de alimentos naquela decisão em que o STJ obstou a retirada do passaporte mas permitiu a suspensão da CNH não se tratava de execução de alimentos então aquela decisão do STJ não serve para nós aqui no nosso encontro por conta do método distinguishing de interpretação dos precedentes método distinguishing e NG no final é porque o método distinguishing exige-se que se promova uma técnica de distinção do acórdão do precedente paradigma com o caso concreto se naquele caso não era execução de alimentos e nós já sabemos aqui que a execução de alimentos tem um procedimento especial então como não era execução de alimentos aquele precedente da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão não vai servir como precedente temos medidas de apoio pode-se determinar suspensão do passaporte da CNH suspensão do uso de cartões de crédito suspensões de Netflix sim internet telefone celular é a criatividade do juiz o tribunal do Rio de Janeiro tem um caso não chegou no tribunal ficou nas varas porque se efetivou a medida era interessante era um devetor de alimentos recalcitrante daqueles relutantes mesmo em pagar e aquele devedor remitente ele sempre só pagava o juiz decretava prisão ele ia lá e pagava para evitar só que o credor cansado de não ter ali uma continuidade nos pagamentos percebeu o seguinte o devedor era louco fascinado por futebol e ele tinha um determinado time dele lá do coração que ele ia acompanhar todas as partidas e tal olha só o exequente requeriu ao juiz o advogado do exequente requeriu ao juiz que determinasse que nos dias das competições dos jogos do time de futebol do devedor ele fosse recolhido à delegacia ele se apresentava na delegacia duas horas antes e só saia duas horas depois durante aquele período ele portanto não ia ao estádio acompanhar as partidas e também não poderia assistir sequer pela televisão porque ele estava ali na delegacia aguardando o horário dele bastou um jogo uma única partida de futebol que ele foi privado de acompanhar e ele passou a pagar nos alimentos porque ali se descobriu qual era a técnica atípica a medida atípica efetiva então a ideia das medidas atípicas é uma ideia de criatividade do jurista e efetividade é a criatividade para descobrir qual é a medida que se mostra mais efetiva para o crédito alimentício que com todas as suas peculiaridades justifica esta atipicidade 139 inciso 4 do CPC só que aí surge um detalhe como a nossa mente continuava obsessiva como a nossa mente continuava de certo modo perturbada com aquele padrão com aquela referência executiva que tínhamos no CPC anterior 732 penhora 733 prisão ainda é hábito no Brasil inteiro no Brasil inteiro ainda é hábito do jurista centralizar as execuções de alimentos ou os cumprimentos de decisões de alimentos neste dualismo é penhora é penhora ou prisão não são os dois ou pode ser um pode ser outro não pode não pode que é bis e needem aí você sanciona o devedor duas vezes não eu volto a dizer o procedimento é um só o STJ confirmou que como o procedimento é um só de cumprimento de decisão de alimentos ou de execução de alimentos o procedimento é um só as técnicas é que variam oscilam estão disponibilizadas como o procedimento é um só nada impede que o credor varie as técnicas executivas aqui está um precedente fundamental do STJ é o RESP 1.733 697 do Rio Grande do Sul relatoria da ministra Nancy Andrigue e neste precedente o STJ reconhece a variabilidade das técnicas a variabilidade das técnicas sem que isso represente um bis in idem ou seja quando o credor varia a técnica dentro de um mesmo procedimento ele não está incorrendo em bis in idem ele pode dizer olha juiz eu quero penhora eu fui promotor numa execução de alimentos persistente e a advogada sempre pedia penhora a minha cabeça de promotor sempre achava que a prisão resolvia tudo e aí um dia eu perguntei à advogada mas doutora por que a senhora não pede a prisão tal resolve ela disse não estou olha só qual é o bem que eu requer a penhora eu fui lá olhar era gado o devedor era um pecuarista ela requeria penhora de gado aí a juíza determinava antes que o oficial de justiça fosse penhorar o gado ele ia lá e pagava em dinheiro então ela disse você recebe dinheiro porque o prejuízo que ele vai ter é muito melhor porque a penhora se mostrava mais efetiva então se o credor escolheu penhora ela não se mostrou efetiva ele pode variar para o desconto pode variar para a prisão ele pode requerer a prisão e como ele só pode requerer uma vez ele pode então requerer a prisão essa prisão não se mostrou efetiva ele cumpriu a prisão mas não pagou agora eu quero continuar com penhora eu quero continuar com desconto ou eu quero utilizar outras técnicas eu quero variar nas técnicas dentro de um mesmo procedimento tudo em busca da efetividade a ideia central repito é que o processo de execução consiga ser extinto com a satisfação do crédito que o processo de execução seja extinto com a satisfação do crédito e com a dignidade do credor preservada portanto nós temos uma nova compreensão um procedimento especial um procedimento só com diferentes técnicas então desconto penhora e além desses três com outras possibilidades com as chamadas técnicas atípicas entre elas a possibilidade de variabilidade e essa possibilidade de variabilidade conferindo ao credor toda a dinâmica que ele precisa para a satisfação do seu crédito eu uma vez mais quero agradecer dizia o padre Antônio Veira um dos grandes oradores que o país teve né Antônio Veira dizia que a maior virtude que um homem pode ter é gratidão então uma vez mais muito obrigado uma honra enormíssima estarmos aqui de debater um assunto tão importante podemos ampliar essas ideias o que eu queria era provocar estimular o raciocínio de que existe novo um novo mecanismo um novo procedimento para a execução a satisfação do crédito alimentício eu sei que muitos juristas continuam pensando ainda pela ótica do CPC anterior não adianta mudar a lei não adianta mudar o entendimento se não muda a cabeça e o coração do jurista e era isso que eu queria despertar para que nós possamos pensar amanhã e ter um direito mais dinâmico mais ágil essa matéria está no volume 6 aqui do nosso curso de Direito Civil que é um volume dedicado à família de toda a Just Podium é um volume dedicado inteiramente ao Direito de Família com um capítulo sobre a execução de alimentos e eu queria também convidar a todos para que nós possamos continuar juntos aí debatendo discutindo questões jurídicas pelas redes sociais esse é o meu Instagram prof de professor Cristiano Chaves eu vou ficar muito honrado se nós pudermos continuar as nossas discussões muito obrigado obrigado eu pelo convite obrigado eu pela oportunidade e que muito breve nós possamos estar juntos até mais e que muito breve nós possamos estar juntos Obrigado.